Estamos com essa atividade de anatomia não presencial, o Anatomy in-house. Nós falaremos, daremos algumas palestras de anatomia aplicada à clínica e normalmente essas aulas serão ministradas quando o retorno das atividades. Então, por conta do momento que estamos vivendo, de isolamento social, então há necessidade de que possamos contribuir com a formação dos alunos. Essa iniciativa dos professores do departamento, ela está para ajudar na formação dos alunos, mas, sobretudo, manter o estudo em casa. Esse conteúdo, ele é um conteúdo em que a gente, então, não aborda na sua integralidade, porque nós teremos aulas presenciais. Essas palestras não substituem as aulas, então são palestras sobre o assunto, né, mas, vocês vão perceber no título, então, que a gente utiliza outros nomes, outros termos, para não configurar como aula. Então, elas são palestras no mesmo assunto que nós abordamos no programa, mas elas não substituem as aulas. Então, nós estamos aqui com essa iniciativa para poder contribuir com os alunos que estão em casa e para poder ir refrescando a memória de alguns, que tiveram interesse de rever as aulas, e para os alunos do período, né, quando nós retornarmos, teremos as aulas. Então, na realidade, já antecipando. Uma atividade que não é obrigatória. Novamente, a gente frisa. E depois ela estará disponível no YouTube para consulta dos alunos. Muito bem. Então, o Anatomy Team in House é um, hoje falaremos da artéria magna do tórax. Essa artéria magna do tórax, então, é a artéria, essa grande artéria que nós encontramos aqui, né. Então, essa maior artéria do corpo. Então, a horta. A horta é a maior artéria do corpo. Ela, em extensão, em diâmetro e função, ela distribui o sangue, então, da bomba cardíaca, ela recebe a primeira pressão da bomba cardíaca, distribui para os membros superiores, cabeça e para o tronco, né, abdome, pelve e membros inferiores. Então, é uma artéria que tem vários âmbulos. Nós vamos abordar alguns pontos a respeito disso. Então, lembrando, ela participa da grande circulação, ou circulação sistêmica. Então, portanto, o sangue sai do ventrículo esquerdo, ele vai adentrar na horta, vai percorrer na sua porção ascendente, o arco, porção descendente, que aí dividimos em torácica abdominal, e vai nutrir todos os tecidos dos órgãos. E lá nos tecidos ocorre, então, um retorno capilar desse sangue, através de veias até ao átrio direito. Muito bem, então, os primeiros ramos ascendentes aí, os segundos ramos ascendentes para o céfrico braquiais, para nutrir, então, o encéfalo, órgãos viscerais do pescoço, encéfalo e membros face e membros superiores. Depois, a projeção, então, para o tórax. Muito bem, então, temos que acostumar, desde já, para o exercício da medicina, seja na clínica, seja na cirurgia ou na radiologia, uma anatomia que, se a gente estudar bem agora, ela vai favorecer bastante na formação, justamente pelo fato dos pontos de reparo anatômico. O desenho estrutural daquele órgão, nesse caso a horta, nós vemos aqui nessa imagem, à esquerda, né, temos aqui uma imagem mostrando uma, o desenho da horta, que tem esse formato que, empiricamente chamado, então, de forma de cabo de guarda-chuva, em alguns autores, trazem como cajado, crossa da horta. Então, a horta, ela tem uma porção ascendente, um arco, uma porção ascendente, que se estende até a articulação, então, das últimas vértebras lombares, ok? Lá embaixo na pélvica, então, a porção terminal, e vai deixando ramos que a gente vai abordar. Nota nessa imagem da direita, então, como ela traz hoje essa imagem em 3D, né? Então, com reconstrução, nós temos uma ideia em 3D da estrada horta, dos seus ramos, e das alterações que podem ocorrer nesse grande vaso. Muito bem, outra imagem maravilhosa aqui do John Hopkins, onde mostra, então, isso que eu estou falando para vocês. Olha essa anatomia, então, ela é em 3D, né, do, do, dessa, desse grande vaso, né? As relações aqui com a coluna vertebral, né? A relação posterior do mediastino com o coração. Então, veja o que interessante que é essa imagem. Muito bem, agora, num corte aqui nessa outra imagem de ressonância, percebemos claramente, então, com a transversal, a relação, veja, ela surgindo lá do coração, né? Percebemos aqui a raiz da horta, a porção ascendente, né? Nessa outra imagem, num corte mais, mais superior, ainda a porção ascendente, agora vejo que já me aparece aqui, quem, gente? Aparece já o tronco pulmonar e as artérias pulmonar direita e esquerda. E sabemos, então, que ela vai mergulhar, na realidade, perdão, ela vai passar por sobre, né? O tronco pulmonar, sobre as artérias pulmonares, e nesse outro corte, então, veja aqui já essa porção de arco, ela cruzando. E olha a íntima relação com a traqueia, portanto, ela passando sobre um bronquio que está aqui, né? Então, o bronquio principal esquerdo, uma íntima relação com a horta. Observe, então, lá na raiz, né? Lá no ventrículo, abaixo aqui das válvulas, aqui ela já é a porção ascendente, mais alta, né? Vai na base do coração, e aqui ela já cruzando, né? Por sobre os vasos, transitando ao lado da traqueia, e por sobre o bronquio principal esquerdo. Veja, então, esse desenho esquemático aqui, do que o professor Drake nos auxilia, mostrando essa relação importante da porção ascendente, do arco, da porção ascendente. Então, vejamos, ela situa assim, ela se apresenta em três regiões aí no tórax. Ela tem uma origem lá no ventrículo esquerdo, portanto, no mediastino médio. Ela transita a partir aqui do ângulo de Luí, onde ele separa o mediastino inferior como um todo, no mediastino superior. Então, portanto, a porção de arco ou cajado, ou também chamada de crossa, ela está transitando no mediastino superior, né? E por sobre aqui, sobre o bronquio principal esquerdo. E aí, nivelado novamente, então, lá, entre ângulo de Luí, o ângulo external, e o disco intervertebral, para alguns autores, entre T4, né? E T5. Então, exatamente por aqui, ela já mergulha no mediastino posterior. Lembrando que nós temos o mediastino superior, nós temos o mediastino inferior, né? O inferior, então, limitado pelo diafragma. O mediastino inferior, ele é subdividido, como nós já sabemos, né? Em mediastino anterior, entre o externo até o coração, o coração, o saco pericárdico, com o conteúdo de coração, preenche o mediastino médio, e atrás do mediastino médio, entre o pericárdio e a coluna vertebral, então, tem o mediastino posterior. Então, o mediastino inferior, divide-se em anterior, médio e posterior. Então, a horta transita do mediastino médio, aqui, no mediastino superior, e depois o mediastino posterior, até atravessar o diafragma. Então, aqui, nessa região, eu tenho, da altura de T4 e T5, eu tenho a horta porção descendente. Então, ascendente, arco descendente. Essa outra imagem fica mais clara ainda, e ele mantendo uma íntima relação, então, posterior com a coluna vertebral, e a direita também, né? A direita dele, também, de um contato próximo com a coluna vertebral, tem o esôfago, transitando nessa região. Uma relação também importante, nós falamos, então, o brônquio principal esquerdo aqui. Nessa imagem aqui, o importante, numa radiografia simples, vocês observarem, olha a silhueta, aqui, essas margens do coração, que nós conseguimos visualizar nessa radiografia simples, né? Então, lembrando que aqui em cima, exatamente onde ela faz essa transição de arco para a projeção posterior no mediastino, ela, então, apresenta aqui uma região que nós chamamos na radiografia de botão aórtico. Isso aqui, numa radiografia simples, se o paciente apresentar, então, um aneurisma de arco, principalmente de porção ascendente, ou início a descendente, pode apresentar, então, um alargamento dessa, desse botão aórtico. Isso nos leva a pensar, então, sugestionar um aneurismo, portanto, solicitar um outro exame de imagem mais apurado e encaminhar o paciente à cardiologia. Muito bem, essa imagem aqui em 3D, novamente, olha que interessante, né? Então, aqui, e aqui, é uma reconstrução, então, em planos, inclusive, hoje em dia, estão colorindo isso. Então, praticamente, hoje a radiologia, ela nos fornece um atras de anatomia. Então, você tendo a base, uma boa formação de anatomia, vai ficar muito fácil você interpretar um exame de imagem, por mais que, às vezes, você não tenha um laudo pronto, né? Você lá no serviço de radiologia quer ter uma resposta rápida, você já olha no aparelho e você já tem uma noção aproximada, discute com o radiologista antes da, do laudo, às vezes, numa emergência para você ter uma abordagem. Então, vejamos, nessa imagem anterior clássica do Néter, então, vejam, aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, essa região toda aqui, o ventrículo direito, do norijo, ao tronco pulmonar, né? Que está à frente, divido-se em artéria pulmonar esquerda e direita. Por trás, aqui, saindo o ventrículo esquerdo, passando por trás, desse tronco pulmonar, eu tenho, então, a raiz da ota, início da porção ascendente, que surge aqui, ao lado direito do tronco pulmonar, né? E a esquerda, esquerda de quem? A esquerda, a veia cava superior. Então, mantém uma íntima relação essa porção ascendente com a cava superior e com o tronco pulmonar. Nessa região de porção ascendente, notem que o pericárdio se prende nessa região, tá? E mantém uma relação anterior nessa porção ascendente com ainda a porção do átrio direito. Essa imagem, então, mostrando a relação dessa ota, ela na porção ascendente, já do arco, transitando por sobre o brônquio principal esquerdo. Então, as relações com o brônquio principal esquerdo, é lá com o esôfago, então, muito próxima do esôfago, né? Ao lado, corre, então, aqui por sobre o brônquio, a esquerda do corpo, a frente do corpo das vetas, mas a esquerda do esôfago, e lá na altura, então, mais ou menos, de T5, T6, notem que T6, por aí, T7, no máximo, pode correr variação, o esôfago começa a assumir uma posição mais anterior que a ota, e ela posterior para transitar aqui através do diafragma. Então, vamos perceber que o esôfago, ele emerge no abdômen mais à frente da orca. Então, ela está à esquerda, depois ela torna-se posterior ao esôfago. Então, vejam, considerando, então, limites vertebrais, para interpretar um exame de imagem, percebemos que a vértebra T3, é uma vértebra que é importante para identificar quem? o arco T3 e T4, eu estou evidenciando em uma imagem, no scanning, em um corte transversal, uma vista superior, axial, na realidade, eu vou identificar o arco. Se eu pego um pouco mais baixo, então, T5, eu vou observar uma porção acelente, um corte aqui, e outro corte perto, bem circular, perto do corpo das vétalas. Então, fica fácil identificar uma imagem. Então, aqui, mais uma vez, agora, as relações ainda dessa região, o tórax, importantíssimo, então, o nervo vago. O nervo vago, ele desce aqui, através da bainha, carotídea, e ele penetra na cavidade torácica, e aqui, ele, por sua vez, então, vai cruzar lateralmente o arco da horta, do lado, nesse caso, do lado esquerdo, e esse lado esquerdo, é diferente do direito, ele emite o ramo, que estão vendo a ponta da seta, que é um ramo do nervo lá, um ramo que ele deixa, que é o nervo laríngeo recorrente, né, então, laríngeo recorrente, ele passa por debaixo aqui, do arco da horta, exatamente, um ponto de referência, seria o ligamento arterial, que nós já conversamos, então, o remanescente daquele desvio, do fluxo da artéria pulmonar, direto para a horta, na vida pré-natal, né, então, vejam, do ladinho, achou aqui o ligamento arterial, do lado, tem o recorrente radial, e posterior à artéria pulmonar, eu tenho o vago percorrendo esse plano, ladeando, então, o esôfago, ok, até o abdômen. Outras relações importantes, quem cruza aqui a crosta da horta, então, eu tenho o nervo frênico esquerdo, né, o nervo frênico esquerdo, e alguns ramos pericardiofrênicas, né, até de veia pericardiofrênicas. Mais abaixo, a horta mantém relação, também aqui, com os vasos, né, que são as hemiássibos, né, então, lembrando, que também na porção superior na imagem, eu tenho aqui, uma veia importante, que cruza aqui, uma veia, então, intercostal superior esquerda, pode transitar por sobre a horta, ou seu ramo. Essa imagem foi retirada do coração, então, para ver a relação da horta e tronco pulmonar, mas para chamar a atenção, que nesse ponto dos vasos da base, então, eu tenho um seio transverso, que é importante na cirurgia cardíaca. Teremos uma aula com o doutor Lucas, que é um cirurgião cardíaco, mostrando a importância da anatomia cardíaca sob a ótica da cirurgia cardíaca. Então, uma aula que provavelmente será na terça-feira, ok, e vai falar, então, disso. Mas lembrando, então, que isso é importante durante a abordagem cirúrgica, né, e aqui, um exemplo disso, né, então, a imagem aqui do livro do professor Mu, mostrando, então, o cirurgião transpassando o dedo nessa região. Muito bem, aqui uma vista pós-tero superior da base do coração, onde eu vejo a horta, né, dando início nesse nível, a quem? Que esse nível seria do ângulo de Luí. Então, dando uma, se projetando, né, para um plano superior, e depois posterior, dessa base do coração. Então, transitando sobre, exatamente, sobre a bifurcação aqui da, do tronco pulmonar, né, mais exatamente, então, sobre a artéria pulmonar esquerda, e depois ela transita, mais posteriormente. Essa imagem, então, na superfície, como é importante, né, nós reconhecemos, então, pontos de reparo anatômico na superfície. Vejamos, que eu tenho aqui, na altura, então, do ângulo de Luí, que o ângulo de Luí é o ângulo externo, do corpo, do externo, com o manúbrio. Então, existe uma angulação maior ou menor em algumas pessoas, quando maior, nós temos uma proeminência palpável na superfície. É importante saber que, exatamente ali, eu tenho a segunda costela, se articulando, né, nessa, nessa região, portanto, é imprescindível para que eu saiba que, logo abaixo, né, logo abaixo, então, tem o segundo espaço intercostal, nós vamos ver à frente, que é importante para os pontos de focos de ausculta cardíaca. E um dos pontos, um dos focos, é o foco pulmonar e o foco aórtico. Então, é importante. Então, notem que, logo atrás do externo, né, muito próximo do plano mediano, a horta está transitando exatamente nesse ângulo, então, ela se projeta posteriormente, então, criando esse cajado aqui, ok? Essa outra imagem mostra alguma relação também de quem? Além da horta, vejam que, nessa altura do ângulo de Luí, eu tenho também, é, uma, alguns outros elementos, como a veia cava superior ao lado direito, né, mais a margem direita, e, notem lá atrás, nesse mesmo nível, as artérias pulmonares e os brônquios. Então, exatamente nessa altura aqui, do ângulo de Luí e do segundo espaço intercostal, é o local, tanto à esquerda quanto à direita, para a identificação, então, de os vasos, né, pulmonares, as artérias pulmonares e os brônquios. Então, imagine vocês, um trauma perfuro cortante, contuso, ou por uma arma de fogo, ou por um elemento que, que, que possa fazer uma, adentrar essa região, vai lesionar grande vaso. Eu já vi emergência, hospital, paciente sofrendo, que sofreu, uma perfuração por arma de fogo, exatamente aqui. Então, pegou a horta, dilacerou a horta, e ela, com a bomba cardíaca embaixo, fazendo um chafarijo, encharcando, né, o pulmão, né. Vejam, então, aqui, os focos de ausculta, nessa região pré-cordial, vejamos. Então, a horta aqui, eu tenho, exatamente, na margem, que margem? Nessa margem direita, então, tem, olha lá, externo, né, ele faz relação à primeira costela, segunda costela, então, aqui, tem o primeiro espaço intercostal. Da segunda costela, que eu consigo palpar aqui, achei o ângulo de Luí, palpeia costela, logo abaixo, eu tenho o segundo espaço intercostal. Exatamente aqui, tem o foco aórtico, né, que eu vou auscultar quem? Essas válvulas aqui, são as semilunares, as semilunares compõem a válvula da horta, então, elas estão aqui, mas são melhor audíveis aqui, nessa região. Assim como no mesmo nível, né, no lado contralateral, eu tenho o foco pulmonar, tá? Então, veja, o pulmonar, ela se encontra abaixo, mas muito mais próximo, né, então, muito mais audível aqui, até porque ela está atrás de uma costela. Então, aqui, está exatamente no espaço intercostal, a margem direita do externo, facilita bastante. Eu vejo como a horta, ela é importante, eu tenho que auscultar a sua abertura aqui, né? Mais uma vez, chamando a atenção da radiografia, a silhueta cardíaca, aqui, o arco da horta, o botão aórtico, né, aqui uma imagem, lembrando, então, no perfil que eu consigo verificar, então, a transição, ela está exatamente aqui, nesse plano, e aqui uma imagem do radiolust, então, interessante que ele é um atras de radiologia, né, depois eu passo a vocês um link, na realidade, isso aqui é fácil de encontrar, inclusive, no Instagram, do John Hopkins, então, facilita o estudo de vocês, né, olha aqui, novamente, a horta. Então, uma coisa que eu peguei interessante, veja, nós estudamos no coração, que a frente aqui, o primeiro corte, uma vista axial, no corte axial, uma vista superior, eu tenho aqui, então, as semilunarles de quem? Da valva pulmonar, logo, mais posterior, eu tenho a valva da horta, com suas semilunarles, encontramos na internet, então, tem que tomar muito cuidado, um erro aqui, né, veja o erro, qual seria o erro? Eu tenho aqui, na pulmonar, eu tenho uma semilunar anterior, uma direita, uma esquerda, e que muda na órtica, tenho a direita e a esquerda, mas o que muda seria a posterior, então, na pulmonar eu tenho uma anterior, e na horta eu tenho uma posterior, o desenho que se encontra na internet, as duas estão iguais, então, o erro é grave, então, tem que tomar cuidado, nós estudar, e, sobretudo, material da internet, tá, tem que ter uma boa fonte. Então, vejamos aqui, essa imagem, como é interessante. Exatamente, essa imagem aqui, nós conseguimos visualizar num exame de ultrassom, né, olha que interessante. Então, eu tenho aqui a horta, eu tenho aqui os folhetos, né, dessas válvulas, válvulas semilunares, com as suas lúnulas aqui, com o seio, vejam como é exatamente igual, tá, isso aqui em movimento, que interessante, ao estudo, né, da imaginologia, nesse caso, do ultrassom. Então, é exatamente a mesma imagem, tá, não tem dificuldade nenhuma. Mais uma outra imagem, olha, um corte anatômico, eu coloquei exatamente do lado, para representar, olha aqui onde que se encontra a horta, né, eu falei para vocês que é mais ao lado esquerdo do corpo e das vértebras, mais à direita e à frente do corpo, eu tenho então o esôfago, exatamente aqui. Agora, lembrando que didaticamente o esôfago, ele é circular, mas a luz aqui, então, aparece um pouco diferente na imagem. Na imagem, ele vai estar um pouco mais, fechadinho, tá, então aqui é a horta, a porção descendente. Vejam aqui o desenho, então, da impressão aórtica no pulmão, e aqui o pulmão, também com impressão aórtica. Vejam aqui, então, as imagens, lembrando, então, que a horta, no seu início, ela tem, ela mantém uma íntima relação, assim como todas as válvulas, né, de outros vasos, como a pulmonar, como as válvulas atroventriculares, elas estão presas a um esqueleto, né, fibroso, e aí, como é importante, então, tem um trígono aqui, esquerdo, e tem outro trígono direito. Olha que importante, inclusive o tendão de todaro, então, os dois, basicamente, se prendem nos dois vasos mais importantes, né, então, quem? Esse esqueleto fibroso, que se prende a válvula atroventricular, e aqui outra válvula atroventricular, que estão presas a onde? Aos grandes vasos. Então, presas aqui a atroventricular, direita e esquerda, e aqui a aorta e a pulmonar. Muito bem, aqui é um momento, então, de cístula ventricular, onde a válvula da aorta, a primeira posição da aorta, está aberta, com as suas válvulas abertas, e sob pressão de bomba cardíaca, o sangue sai daqui, né, então, quando o sangue acendeu, ele vai preencher, e fecha a válvula, preenche os seios daqui, das semilunares, de sangue, esse sangue, por sua vez, quando preenche o seio, ele desvia para onde? Para as coronárias. Então, os primeiros, anotem isso, os primeiros ramos da aorta, são as artérias coronárias, coronária direita e coronária esquerda, não são os vasos bráquiocefálicos, e sim as coronárias, tá bom? Nessa imagem, então, mais clara, vejam aqui, eu tenho uma representação dessa válvula, eu tenho um seio, que é essa cavidade, eu tenho uma lúnula, com o seu nódulo, e logo aqui, então, quando ela se fecha, o sangue acumula aqui, e ele vem para onde? Ele percorre para as coronárias, então, para nutrir o miocárdio. Então, vejam, aqui uma peça cadavérica, olha o ósteo, aqui, de uma coronária, nesse caso, a direita, né, e aqui, as válvulas, ok? Nessa imagem, então, mostrando aqui, a coronária direita, coronária esquerda, essa é aonde? Da válvula, aqui, semilunária esquerda e direita, ok? Nessa outra imagem, mostra claramente, então, ela vai surgir aqui, da primeira porção ascendente da aorta, então, os primeiros anos da aorta são as coronárias, e transitam, como, então, aqui, coronária direita, está coroando o coração, estão passando na base, estão coroando o coração, e aí, o primeiro ramo seria a marginal direita, depois o ramo posterior, que é interventricular posterior. Já a esquerda, agora, é importante que, para você identificar, tem que elevar, aqui, uma porção do ato, do aurículo à direita, ela surge debaixo da aurícula direita. Notem, do outro lado, a mesma coisa, a coronária esquerda, agora, ela surge debaixo da aurícula esquerda, e ela deixa um ramo interventricular anterior, e uma circunflexa aqui. Então, vejam, a circunflexa se anastomosa com a interventricular posterior lá, e também a interventricular posterior com a anterior se anastomosa. Isso é muito importante para as questões, então, de uma isquemia. Muito bem, aqui, um desenho mais clássico, bonito, do neto, interventricular anterior, surgindo lá da semilunar, e com a sua circunflexa. Aqui, a marginal direita, então, deixando o ramo aqui, importante, que é a marginal direita, e vejo que deixa um raminho importante, os primeiros raminhos importantes, são para o nó sinoatrial. Mas, como a gente está falando da horta e seus ramos, então, vamos aqui deixar claro, os ramos mais importantes, aqui, os iniciais, os primeiros, são coronária direita e esquerda. Aqui, uma imagem, então, de representação, de uma revascularização cardíaca, né, direto da horta, vejo, e fazer uma anastomose da horta, ao vaso, abaixo da obstrução. Então, vamos lá. A horta, então, voltando aqui, ela tem esse formato, ela tem uma artéria grande, extensa, então, a porção ascendente, nós falamos, primeiros ramos, então, são as coronárias, agora vamos falar do arco, com seus ramos ascendentes, depois a porção descendente, dos seus ramos torácicos, e a descendente torácica, logo abaixo, encontramos, então, a descendente abdominal e seus ramos, tá, então, descendente torácica, descendente abdominal. Aqui, mais uma vez, então, esse esquema de porção ascendente, arco, também cajado e crossa, não esqueçam, a porção descendente torácica e descendente abdominal. Os ramos terminais, então, o que são ramos? Os ramos arteriais, quando eles saem do seu fluxo principal, saem, por exemplo, da horta, são chamados de ramos colaterais. Quando eles acabam retornando para um segmento anterior, um fluxo centrípeto, então, eu tenho os ramos recorrentes, né, e, normalmente, o fluxo da horta, então, é um fluxo centrífugo, tá, fugindo da bomba cardíaca, por pressão de bomba cardíaca. E aí, então, eu tenho os ramos terminais, então, os colaterais, os recorrentes, e, nesse caso aqui, as terminais. Então, a horta termina, né, igual o trânsito termina, uma bifurcação. Portanto, então, tem uma bifurcação aqui, que é a artéria ilíaca comum direita, e ilíaca comum esquerda. Por sua vez, esse nome se dá, porque ela se encontra exatamente transitando sobre os ilíacos, né, que mais à frente ela vai se subdividir. Então, a horta terminais, os ramos aqui. Alguns autores classificam ela como, em vez de bifurcar, ela trifurca, né, porque tem uma sacral, exatamente nesse ponto, uma sacral mediana aqui. Mas o clássico, na descrição, que ela é bifurca, tem dois ramos, tá bom? Aqui, para representar, então, que as artérias, se vocês veem em histologia, elas apresentam, então, três camadas, três túnicas, né, que é uma camada interna, uma média e uma externa. Então, lembrando, então, que a camada média, ela é muito elástica nos vasos maiores. Nesse caso, aqui, um corte a horta, ela tem muita febre elástica aqui. Por quê? Quanto mais perto da bomba cardíaca, esses vasos, eles sofrem mais pressão de, né, de bomba cardíaca. Então, a distendibilidade, a elasticidade, tem que ser muito importante, ter essa complacência. Então, por isso, vejo a camada média aqui, o endotélio praticamente é igual em todos os vasos, muda um pouquinho nos capilares. Mas aqui, a camada média, então, nos grandes vasos, os vasos, ela tem uma camada elástica muito importante, nesse caso, a horta aqui. Aqui, então, nas camadas, nas artérias, então, menores, ainda tem uma quantidade importante. Já em algumas regiões, então, lá mais musculares, é uma camada muito pequena, né, de musculatura e matriz extracelular, nesse caso, as cibas elásticas. Então, aqui, lembrar que ela é provida de muita fibra elástica, por conta de que? Está mais próximo no coração, e aí, sofrer a pressão de bomba cardíaca. Mais uma vez, chamar a atenção aqui, então, a astrologia, olha, endotélio, como ela é semelhante, tanto na artéria, quanto na veia, e aqui vejam a diferença dessa artéria, né, a artéria da horta aqui, e com, como qualquer outra artéria, como, em comparação com a cava, ou qualquer outra veia. Então, a parede é muito mais fina, ela se colabra mais facilmente, né, isso é importante, a movimentação de alguns órgãos abdominais, na compressão dessa veia, auxiliando o retorno venoso, né, então, uma compressão lateral importante. Agora, a artéria, ela tem, ela sofre a pressão de bomba cardíaca, então, preste atenção que nesse endotélio, eu vou encontrar, então, a parte íntima, a camada íntima, depois eu vou encontrar uma camada média, mais elástica, e aqui, uma adventícia. Na horta, lembramos que, como se, por ser um grande vaso, ela também tem pequenas artérias, que nutrem, são chamadas artérias, então, nutricias, nesse caso, a vasa vasorum, né, vasa vasorum, então, tem raminhos nervosos, né, então, vasa nervorum, e essas camadas, também, chamam a atenção, aqui, existe uma comunicação, pode, por lesão do endotélio, né, dissecar, separar essas camadas, portanto, criando uma fragilidade nessa última camada, e aí, eu tenho o quê? Uma alteração na superfície, eu tenho aqui, uma bexiga, que nós chamamos, então, de aneurisma, então, corre uma dissecção das camadas, né, separando, e aí, tem uma, um aneurisma, muito bem, o diferente, então, da artéria e da veia, notem que são essas válvulas, a artéria não tem isso, a veia é importante, que nós falaremos mais à frente, a importância, né, para o retorno venoso. Então, o que eu acabei de falar, vejam, íntima do vaso, então, eu tenho a saída de um vazinho aqui, para vaso, vasoro, né, ou uma lesão endotelial, e a pressão é tanta, que acaba dissecando, separando as túnicas camadas, criando um outro espaço, né, cheio de sangue, que pode ir dissecando em toda a extensão, então, vai criando um aneurisma. Também nessa região, pode, pelo fato de ter lesão, acumular o quê, gente? Acumularam algumas placas de gordura, placas de ateroma, às vezes, coágulo. Então, imagina, é uma complicação, é feito dominó. Então, nós temos aí, a famosa, o famoso aneurisma, o aneurisma de aorta, que é uma porção ascendente, que eu posso encontrar no arco, posso encontrar na descendente torácica, ou abdominal. Então, tem uma classificação desse senhor, que estudou bastante, doutor DeBake. O doutor DeBake faleceu recentemente, eu acredito que no máximo dois anos, foi um grande cirurgião, e ele classificou em três tipos, né, então, classificação DeBake 1, 2 e 3. Então, DeBake 1, 2 e 3, o DeBake 1, ele mostra uma aneurisma, então, com falso lúmen nessa região aqui, do arco e porção descendente. Aqui, já no DeBake 2, eu tenho uma, já, seria um pseudoaneurisma, aqui eu tenho um aneurisma. O DeBake 3, a porção descendente, outro aneurisma, só que aí mudou a região. Stanford fez uma classificação somente em A e B. A seria o quê? O pseudoaneurisma, juntamente com, somente nessa região da porção ascendente, ou a porção ascendente, arco e descendente, então, ele chama de A. E a B, somente a descendente. Então, percebemos que eu tenho aí, duas classificações, a clássica é de DeBake, tá? Então, vejam aqui, pode dissecar a parede quase que toda da horta, e aí imagine o tamanho do aneurisma. E alguns pacientes, às vezes, chegam nesse nível, às vezes, por falta de orientação, de exames médicos, de procura do médico, e aí quando vai ao médico, há um machado, né? Então, é complicado, esse paciente é um risco, quase que uma bomba relógio dentro do tronco. Muito bem, mais uma vez, chama atenção aqui, olha, então tem uma dissecção, e aí eu separo a parede, por isso eu tenho um aneurisma, uma fragilidade de uma túnica entre a outra, acaba dissecando com pressão, vai abrindo, 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 e aí eu tenho um aneurisma. Isso a gente vai abordar com mais detalhes, em riqueza de detalhes, os mais sórdidos, nas aulas oficiais, em presenciais na UF. Muito bem, aqui umas imagens que eu trago a vocês, né? Já para a gente se deliciando com essas imagens, e que é, basicamente, é a anatomia pura, né? Que a gente vê no cadáver lá. Olha aqui, gente, essa grande barriguinha. Aqui é, o que que lembra? Nós temos aqui, a posição final da horta, aqui essa região, são os ramos terminais, então, essa aqui é uma horta abdominal. Olha o tamanho do aneurisma, num outro plano, né? Então, que foi capturado em três planos, porque essa imagem, ela gira, né? A linha em 3D, ela te vai girando, e aí foi capturada em três pontos, para mostrar o tamanho, né? Que é mais, esse sacro mais anterior. E, aqui, uma outra imagem em reconstrução, na porção torácica, né? Seria um TB, que é tipo 3, né? Ou semente estampo, é B, e aqui o tratamento, uma endoprótese, né? Então, para poder tratar. Aqui na imagem, perceba o tamanho dessa, você viu, ele ficou na radiografia, do toras, opa, tem um botão a óptico aumentado, né? Está estranho isso aqui. Aí, tomografia, tomografia vai, vai ser, digamos que, melhorada essa imagem, e eu vou ter também o quantitativo, os diâmetros disso. E aí, obviamente, já encaminhar para o cardiologista e o cirurgião vascular. Muito bem, aqui, então, só mostrando a endoprótese, como ela é inserida, né? Via toda, totalmente via percutânea, e aí, é introduzido essa prótese, que vai fechar a parede lateral, fecha aquela íntima do vaso, e tem uma descomunicação, a tendência desse aneurismo, então, ele reduzir, ele murchar, então, a parede volta, para não ter mais nutrição, não vai mais sangue para aquela região que estava dissecando. Mais uma vez aqui, note aqui, acumulando já uma placa, também, o aneurismo com placas, olha aqui, a inserção do catéter, dilatou, retirou, o mandril, percebemos aqui, fechei a parede. Então, o sangue não vai mais para essa região, portanto, isso aqui tende a regredir. Aqui, umas imagens cedidas pelo doutor Túlio, doutor Túlio, é um colega nosso, um cirurgião vascular, só fazendo vascular, anotem aqui, a inserção do catéter, o aneurismo abdominal grande, então, bem dilatado, e aqui, já com a tela, com a prótese, a endoprótese, já regredindo. Perceberam aqui o diâmetro? Aqui aumentado. Logicamente, que são capturadas imagens em 2D, mas isso em 3D ficou muito mais bonito e a gente consegue ter uma noção melhor desse tratamento. Com a horta, em toda a sua extensão, ela tem, então, enervação. Vejam, através dos nervos que se encontram aqui, eu tenho as fibras simpáticas, as fibras simpáticas, através de alguns nervos que chegam aqui, naquele plexo cardíaco, vai deixar ramos para a horta, ele segue para os vasos braquiocefálicos, dos dois lados. Na região parássica, também, então, vai se estender em toda a extensão essas fibras e vários nervos intercostais vão deixando os seus ramos comunicantes aqui, os seus ramos esplâncnicos para essa região e também para as intercostais, também tem. Então, todos os vasos terão fibras simpáticas, né, dependendo da região. Dependendo da região que vai, do nível das vértebras, vão enviando esses ramos para toda a extensão da horta. E esses vasos, esses ramos, eles, eles percocem junto com o vaso para dentro das vísceras. Por exemplo, o tronco silíaco, eu tenho aí, então, artérias hepáticas comum, eu vou ter fibra simpática ou parêntina hepática como até o parêntina hepático. Todos os órgãos da mesma forma. E se estendem essas fibras também, olha, pelas ilíacas e femorais. Então, todos os vasos, eles recebem fibras simpáticas, né? O início disso acontece, olha, no tronco, naquela cadeia simpática, paravertebral, onde faz sinapse com os gânglios paravertebrais em fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. Aqui já chamamos a atenção, então, a gente vai falar, então, pelo tórax, né? Já falamos dessa imagem, aqui nessa vista anterior, então, olha aqui, eu tenho os dois nervos vagos, que é o vago, é o décimo parcrâniano, descendo o direito e o esquerdo, lembrando que nós temos o direito transitando aqui, lá na altura da artéria brachiocefárica, que é o primeiro ramo da porção ascendente da horta, né? Então, o primeiro ramo, essa brachiocefárica, antes dela bifurcar em carótida comum direita e subclávia direita, exatamente aqui, eu tenho, então, o nervo vago, deixando o seu ramo recorrente do vago direito. Então, recorrente direito, veja ele aqui, percorrendo posterior a glândula tireoide, em alguns casos, o percentual de 8%, pode transitar no parêntema da tireoide, veja o risco de uma cirurgia, de uma tireoidectomia, até chegar a laringe, para enervar a laringe. Do lado esquerdo, o nervo vago, então, na altura da horta, como eu já havia falado, é um pouco mais baixo, o laringo recorrente esquerdo transita aqui por embaixo do arco da horta. Nota, então, que o laringo, laringe recorrente esquerdo, ele é maior, as suas axones são maiores, né, em relação ao direito, é mais curto. Vejam agora a cadeia paravertebral, que eu citei para os senhores, e com seus ramos aqui, suas fibras pós-ganglionares, chegando aos gânglios desse plexo cardíaco aqui, portanto, por sua vez, deixando várias fibras simpáticas para a horta, né, nós já falamos que percorre pelos vasos, e deixam também o nervo vago deixando suas fibras parasimpáticas. Muito bem, aqui a horta, então, olha, chama a atenção, o laringe, o recorrente direito, laringe, o recorrente esquerdo, então, o diferencial é que o esquerdo, ele é maior, e ele surge, né, como o ramo do vago na frente da horta e transita por baixo, o lado direito não. essa imagem está repetida, mas aqui evidenciando aquele botão aórtico, já falamos disso aqui, da delimitação, dos focos da horta, alguns slides do IP2 estão repetidos, mas aqui a imagem, então, vejam, esse corte, então, isso é um corte transversal, ou seria uma imagem, então, à vista axial, notem onde se encontra a horta aqui. Nessa imagem, eu estou encontrando a horta somente aqui na porção descendente, então, não vou encontrar na porção ascendente, não vou encontrar no arco, porque o corte foi mais inferior, então, é uma leitura em lâminas, é uma lâmina mais inferior, onde eu vou encontrar somente ela aqui, próximo do corpo das vértebras, né, e aqui do esôfago, no mediastino posterior. Essa imagem, então, ela está transitando, consigo visualizar aqui um traçado, né, da horta, chamamos a atenção já desses detalhes importantes, da croça ou cajado, são dois termos que pode se encontrar em livros mais antigos, e alguns serviços, né, ainda cobre para a residência esses termos, é importante lembrar, então, arco, é o termo da tecnologia anatômica, mas também aceito croça e cajado. Então, essa imagem agora clara, para terminar essa porção ascendente, vamos falar dos ramos do arco, então, vejam, olha só, nível de T4, T5, seria um nível de quem? Do ângulo diluir, eu sei que, então, eu tenho a divisão aqui, da porção ascendente para a porção arco. Nesse mesmo nível, só que no porém, num plano posterior, que seria no mediastino posterior, eu vou encontrar, então, o limite. O limite ascendente e o limite do arco, a porção, a origem do arco, a porção ascendente, né, e a porção descendente desse arco, início da descendente torácica, é no mesmo nível, então, não tem erro. se eu perguntar a vocês, o início da aorta, qual o nível vertebral do início da aorta, é a porção arco, vamos dizer, é o nível de T4, T5, e a porção final desse arco, T4, T5, o início da descendente torácica, T4, T5, então, não é fácil, é um grave, método mnemônico, T4 e T5, divide a porção ascendente do arco, e também divide a descendente, a porção posterior do arco, para a descendente torácica, fica fácil, né, também nesse nível, eu sei que eu encontro o quente, aqui, o ligamento, né, da circulação, remanescente da circulação fetal, e exatamente aqui, transita o nervo laringo, recorrente, o laríngeo recorrente, então, nós falamos, primeiro os ramos da aorta, quais são? As coronárias. Agora, os ramos, então, a porção do, tem-se da porção ascendente, do arco, quais são os ramos? Do lado direito, tem uma artéria chamada artéria tronco-bráquiocefálica, lembrando que o coração, ele situa-se no tórax, no mediastino médio, então, ele está dois terços do plano mediano, para a esquerda, inclinado oblicuamente do plano mediano, onde a base está voltada cranialmente, à direita, dois terços, um terço, e o ápice voltado, inferiormente à esquerda, então, dois terços, nota que ele fica oblíquo ao tórax, nesse plano mediano, então, nota, pelo fato, um pouco mais à esquerda, por isso, nota que o lado direito aqui, eu tenho, independente, saindo do arco aqui, eu tenho a artéria carótida comum esquerda, e a artéria subclava esquerda, já do lado direito, pelo fato de esse coração estar mais à esquerda, eu vou ter um tronco, lembrando que todo vaso, nesse caso arterial, que tem um tronco, sabemos, ou o termo tronco, ou comum, é comum a mais de um órgão, mais de um segmento, então, vai se bifurcar frente, eu falei tronco, também vai se bifurcar, trifurcar, nesse caso, o tronco bráquiocefálico, está aqui se bifurcando, em carótida comum, direita e subclávia direita, na altura da articulação, exatamente aqui, da articulação externo clavicular, aqui, exatamente nessa articulação, está se dividindo. Do lado esquerdo, então, eu posso dizer a vocês que a carótida comum esquerda, ela é maior em extensão, e aqui não tem essa bifurcação, um ponto também, de impactação de placas de ateroma, então, ela é livre, e notem que esses vasos, então, estão posteriores a quem? As veias, as veias, bráquiocefálica esquerda e bráquiocefálica direita, então, a bráquiocefálica esquerda, que é maior que a direita, ela cruza por sobre, então, esses vasos aqui, que já falamos, o tronco bráquiocefálico, e a artéria carótida comum esquerda com subclávia, então, ela está à frente, justamente por quê? Porque o elemento mais rígido que eu tenho atrás, é um esqueleto cartilaginoso, a traqueia, e se eu tivesse esses vasos materiais na frente, ele poderia fazer um martelo, o que a gente chama de martelo d'água, sobre a veia, dificultando o retorno luminoso, então, a tendência, ela, anatomicamente, ela passa à frente. Pode ocorrer variações de transitar posterior, são variações. Também tem N variações aqui desses vasos, esses ramos do arco da horta. Então, a vista posterior aqui, novamente, olha lá, do direito, a vista posterior, tronco bráquiocefálico, abrindo em subclávia, carótida comum, aqui, direita, e lado esquerdo, carótida comum, aqui, esquerda, então, aqui o lado direito, aqui esquerda, maior, e aqui a subclávia. Percebo, então, o laríngeo recorrente, transitando aqui, passo posterior ao arco, lateralmente, a traqueia, o esôfago, ele mergulha aqui, posterior, passa posterior à tireoide, pode mergulhar na tireoide, lateralmente, aqui, os mustafaringes, vai surgir lá na laringe. Do outro lado, então, a diferença também é justamente essa, então, laringeo recorrente direita, mais curto, ele passa embaixo do bráquiocefálico, tá, posterior. Aqui uma imagem, então, da porção ascendente ainda, já falamos, aqui nesse momento de, uma, é cisto liatrial, aqui ventricular, né, aqui os dois planos, e aqui uma peça anatômica, olhem para vocês, que interessante, né, então, essa aqui é a horta, até porque vejo a parede um pouquinho mais espessa do que o tronco pulmonar, então, vejo aqui, eu tenho uma semilunar anterior, eu tenho uma semilunar esquerda e uma semilunar direita, aqui eu tenho uma, aqui uma semilunar posterior, uma direita e uma esquerda, tá bom? Como temos o desenho aqui. Já falamos desse segmento, desses vasos também, então, aqui só para representar essa primeira porção, que nós já falamos na aula de coração, né, então, lembrar que esse sangue no cisto ventricular, ele, sob pressão, pressiona as válvulas semilunais para a contra-parede, fechando os seios, e aí, quando o fluxo retrógrado acontece, depois do fechamento dessas válvulas, há um fluxo retrógrado que preenche aqui os seios, né, preenche os seios, principalmente, então, o direito e o esquerdo, e aí o sangue, ele percorre pelas coronárias, tá? Então, é nesse momento que vai nutrir o miocárdio. Então, veja, se eu tenho lá o ventrículo esquerdo, promoveu a sístole, esvaziamento do ventrículo, no período de relaxamento do ventrículo esquerdo, que ocorre o enchimento das coronárias, é no relaxamento que eu vou ter enchimento das coronárias e o sangue vai chegar no miocárdio. Então, se nesse momento eu tenho uma obstrução em uma das coronárias, eu vou ter uma isquemia miocárdia. Isso conseguimos identificar no eletro, no simples eletrocardiograma, tá? Então, no segmento ST, que é momento do relaxamento ventricular, vai ter um supra ou infra desnivelamento, e aí você está diante de uma isquemia miocárdia, um infarto agudo do miocárdio. Então, aqui um estudo mostrando a variação dos pontos de saída, né, da coronária esquerda e da direita. Aqui uma imagem, então, cada velho que nós vamos encontrar no anatômico. Aqui, lembrando que algumas variações embriológicas, variações anatômicas de origem embriológica são importantes. Aqui, na vida embriológica, então, eu tenho aqui, ó, tronco pulmonar desviando direto para a horta. O sangue já vem preparado, já vem rico em oxigênio da mãe, da paciência, né, e chega no ato pelo cordão umbilical, atravessa a parede abdominal do feto, chega lá ao coração, o ato direito, vai para o ventrículo direito, e desvia direto para onde? Lá para a horta, porque os pulmões não estão funcionantes ainda. Estão sendo treinados, capacitados com líquido amniótico. Aquele líquido a gente tem que aspirar durante, após o parto, nos primeiros momentos, ok? E aí, há o nascimento, há o enchimento do pulmão de ar, né, então, esse vaso se colaba e esse é o remanescente dele na vida adulta. É um ligamento arterioso. Aqui, um ducto arterioso. Então, já falamos em aula aqui, vejam a circulação, então, uma circulação pré-natal, sangue chegando na criança, aqui veio umbilical, levando sangue venoso, há um desvio, vai nutrir o fígado, tem um desvio, que eu chamo de ducto venoso, que cai na cava, mistura com o sangue venoso da criança, fica um sangue mais arterializado, e vai para o ventrículo direito, né, e por sua vez, tranco pulmonar estaria levando para os pulmões para ocorrer a oxigenação, a hematopoese, mas como já vem pronto a mãe, com oxigênio, com tudo que ela consome, inclusive drogas, álcool, tudo isso já vai para onde? Ela passa para os pulmões, só para nutrir o parêntromo pulmonar. Esse sangue só vai nutrir o parêntromo pulmonar, porque ele já vem, já vem com maior quantidade de oxigênio, portanto ele vai cair direto na ota, aqui o ducto arterioso. E a ota, como é importante, então, uma estrutura importante na ota, então, para o natal, seria isso, vai encontrar o ducto arterioso. Vamos encontrar também a porção final dela aqui, em artérias ilíaca interna e externa, dois ramos da ilíaca interna, aquela ilíaca direita e esquerda, desculpa, comum, aqui tem, ela divide em ilíaca interna e externa. A interna envia dois ramos, são as artérias umbilicais. Agora, vejam, levando sangue mais venoso do que arterial, de uma forma satélite, envolvendo aqui a veia. Então, tem duas arterinhas, com a pressão de bomba cardíaca do feto, faz esse movimento aqui, de contração, como se fosse uma orradenha para o sangue venoso, que vem pela veia, sangue arterializado, vindo por uma veia. Na vida pós-natal, então, cortou o cordão umbilical, a veia, ela vai fechar, tem um ligamento aqui redondo, o ducto venoso vira um ligamento venoso, aqui, essa artéria, nós falamos que era o ducto arterioso, vira um ligamento arterioso, que falamos agora, e também existe outro elemento, aqui na parede interatrial, tinha um ducto, né, então, um forame oval, um forame de botalo, e ele ficou cluso, e aqui embaixo, as duas, os vasos umbilicais, as artéria umbilicais, e os dois ligamentos, que a gente estuda na parede abdominal. Então, na parede abdominal, a partir do umbigo, na parede posterior do abdômen, você vê o desenho desses ligamentos, o ligamento redondo, também chamado teres do latim, e dos dois ligamentos, que são os ligamentos umbilicais mediais, fácil de identificar, e lembrando, são remanescentes da circulação fetal. Bom, então, a porção, aqui do arco, já falamos, os principais ramos são esses, né, o tronco braxefálico, e, aqui a carótida comum esquerda, e a artéria subclava esquerda. Aí me pergunta, a artéria é carótida comum direita, ela é ramo do arco? Não. Ela é um ramo do ramo, tá? Então, o ramo da horta, são os que saem da horta. Tronco braxefálico, carótida comum esquerda, e a subclava esquerda. Então, essa imagem aqui, vejam, como é importante vocês no Instagram, a gente usa o Instagram pra isso, gente, ela é copiar as imagens e utilizar. Olha esse corte aqui, né, esse corte, eu tenho a porção, que nível é esse, gente? Lá, T5, T6, T5, mais ou menos. Foi feito um corte, eu tenho a horta ascendente e a horta descendente. Porque nesse plano foi feito em lâminas. Então, eu não visualizo o arco. Eu sei que o arco está aqui, numa imagem acima, nesse scanning. Então, vejam, eu posso encontrar a imagem de dois ramos, porção ascendente e descendente. Aqui, chamar a atenção da relação da veia subclava, já falamos, né, da braxia fálica. Lembrar dos diâmetros da horta. Então, nessa porção aqui embaixo da base, nessa raiz da porção ascendente, ela tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Na altura aqui do arco da horta, ela apresenta 2,5 centímetros, 2,3, 2,5 centímetros, e 2,5 centímetros também na porção descendente. Tá bom? Lembrando que uma variação anatômica de origem biológica seria essa porção aqui descendente apresentar na criança uma coartação de aorta. Isso é importante o diagnóstico nos primeiros dias de vida da criança. Então, lembrando aqui os diâmetros novamente, 2, 2,5, 2,5. 2, 2,5, 2,5, para não esquecer. Aqui é importante também, sobretudo quem seguir a patologia, uma especialidade médica, ou a cardiologia, a cirurgia cardíaca é importante que precisamos identificar essas zonas. Uma classificação de Chimaru e Mitchell. Então, classificou. Até a margem aqui, posterior do tronco braxefálico, eu chamo de zona zero. Então, que transita somente no arco. Vejam, na porção ascendente, não tem o arco. Então, zona zero. Zona 1 é da margem posterior desse tronco, até a margem posterior, ou desculpa, a margem lateral, né? A outra margem lateral aqui da carótida comum. Então, essa é a zona 1. A zona 2 é dessa margem lateral, a margem lateral desse outro vaso. Então, a referência é sempre os três vasos daqui, do tronco, né? Desse arco. Então, transona zero, 1, 2, da margem lateral desse vaso, que é a subclave esquerda, eu vou ter a zona 3. Quando eu tenho nivelado agora, da 3 para 4, seria o nivelamento de quem? Nível T4, que é o nível T4, que é o nível do ângulo diluído. Então, vejando o diluído para o nível zero, e a transição do 3 para o 4. 4, então, todo o segmento abaixo. A classificação, que são as zonas de ancoragem de aneurisma torácico, né? Aqui a inervação, chama a atenção daqueles gânglios, né? Que formam esses plexos cardíacos profundos, aqui, e um outro mais superficial, exatamente nessa região. Lembrando, então, que a horta, nessa região, ela tem alguns receptores, que nós chamamos de baroceptores. Esses baroceptores, eles são receptores aqui de pressão. Então, o sangue, vejam, o sangue sai do ventrículo, de esquerda, sob pressão de bomba, quando chega exatamente lá na porção mais alta, não vai fazer a curva do cajado da horta, ele bate nessa região, estimulando esses receptores de pressão. de pressão. E aí, eles avisam o sistema nervoso. Imagina, o indivíduo, então, tem um débito, tem uma diminuição de volume, tem um sangramento, então, esse sangue, ele bate, vem em menor volume, então, há uma redução de volume, vai estimular menos, e, opa, e a senda, então, estimula aí o sistema nervoso central a aumentar a frequência cardíaca. Peraí, o que está acontecendo? Então, tem que mandar sangue para o cérebro. Como tem pouco sangue, alguma coisa aconteceu, tem que aumentar o batimento cardíaco. E lá, o rim também fecha a comporta, né, com o hormônio antidiurético. Então, vejo como é importante essa inervação da horta. Aqui, em outro plano, o desenho do neto é muito bonito, a mesma inervação para a horta vai para a traqueia. Então, das fibras simpáticas, as parasimpáticas, já falamos, são pelo nervo vago. Aqui, mais uma vez, essa inervação, né, chamando agora do nervo, o grosso faríngeo, para essa região, é importante falar, na realidade, um ramo, que seria tanto a carótida como o direito e esquerda, que é uma matéria importante, na altura das cartilagens de estirióide, elas se bifurcam, hein, carótida externa e interna. E aqui, apresenta um seio carotídeo, também chamado de glomus carótico. Vejo como o nervo craniano, o novo par, o nono par, ele enerva, que além do nervo vago, deixámos esse grosso faríngeo, também deixámos aqui. Então, veja, aqui eu vou ter, se aqui embaixo eu tenho baroceptores, aqui eu tenho quimioceptores. Então, aqui que percebe a PO2, a PCO2, né, se eu tenho a PO2 aumentada ou reduzida, vocês vão ver muito no exame de gasometria, né, coletar o sangue arterial, para verificar a pressão de gases no sangue arterial. Então, a PO2, pressão de oxigênio, é a PCO2 de gás carbônico. Então, veja, se eu tenho um paciente que está sendo ventilado mecanicamente, e aí eu tenho, colho o sangue e vejo que eu tenho uma PCO2 aumentada, o que que eu posso pensar? Esse indivíduo está fazendo uma rolha, né, de secreção e alterando a passagem do ar, que vem mecanicamente, sob controle do respirador, ele não está passando, alguma coisa está acontecendo, o aparelho não está conseguindo infundir ar devido, esse paciente está acumulando o CO2. Ou outros motivos vão aprender mais à frente. Então, vocês vão estudar aí as diferenças de base, né. Então, vejam, aqui a inovação, então, baro-septores e aqui quimio-septores. Fiz essa relação importante para vocês entenderem. Bom, os ramos cérebro-braquiais, nós já falamos, o braque, o cefálico, a tronco, carótida e aqui a subclávia. Depois, mais à frente, a gente vai falar, então, desses ramos aqui da subclávia, que são importantíssimos, né, junto com os ramos da carótida externa para nutrir aqui essa região das vísceras cervicais, aqui, né, e também participar da composição junto aqui com a irrigação do cérebro, através desse polígono lá em cima, que é o polígono cerebral ou de Willis. Vamos deixar isso para depois. Então, aqui, só relembrando, né, acabei de falar para vocês, dando sequência mais uma vez aqui, notem aqui, olha o bulbo carotídeo e aqui esse ramo, que é o ramo brachiocefálico. E a subclávia, a gente já foi abordada na morfo 1, né, mas a gente vai reabordar aqui na parede do toras, quando estiver falando de pulmão, ok? Sobretudo para questões cirúrgicas. E aqui, pode ocorrer variações desses ramos aqui do arco da horta? Podem, são variações aqui, a brachiocefálica trifurcada, carótida, comum, esquerda, saindo do tronco brachiocefálico, ou um ramo a mais aqui da subclávia, né, ou a carótida saindo de um tronco, né, então já o tronco brachiocefálico mais alto, né, e vários outros ramos que a gente vai abordar em sala de aula. Já falamos dessa, dessa revascularização cardíaca, aqui uma pesca, nós temos anatômico, então, encontrado num cadáver, vejo o vaso aqui com os pontinhos, sutura na horta, lá para essa região do anterior aqui, para suturar justamente num ramo coronário. Muito bem, já falamos dessa classificação, houve algum problema, estou repetindo algumas imagens, vou correr um pouquinho, bom, chegamos no tórax, então, agora a porção descendente, falamos da porção ascendente, arco, agora descendente, a descendente, então, descendente torácica, os principais ramos da horta no tórax, são esses ramos aqui, as intercostais, então, são os ramos intercostais à esquerda, que vão nutrir os músculos intercostais e a pele segmentar dessa região, tá, e que se anastomosa anteriormente com os ramos intercostais anteriores, só que as intercostais anteriores saem da torácica interna ou mamária, que a gente vai abordar mais à frente, e se anastomosa. Agora, do lado direito, ela deixa alguns ramos, além de intercostais posteriores à direita, que transitam por trás aqui do esôfago, deixa alguns ramos esofágicos, né, ramos esofágicos, e uma porção mais alta, ramos bronquiais, esses ramos bronquiais e ramos também aqui para a traqueia, ramos das intercostais também, é importante, mais à frente, nós temos uma aula com o doutor Rodrigo Mota, que vai falar sobre o pulmão e a COVID-19, bem interessante, um assunto bem atual, que vale a pena nós assistimos no momento mais à frente, tá? Então, os ramos dessa horta no tórax são os ramos intercostais posteriores à esquerda, intercostais, né, posteriores à direita, ramos esofágicos, ramos bronquiais, motrius bronquios, e alguns ramos traqueais ascendem aqui, se anastomosa, com as intercostais mais altas, primeiras intercostais, primeiras, terceiras intercostais, vem acabar nutrindo, então aqui, o músculo traqueal, que se encontra aqui atrás, que ele comunga na parede, o íntimo contato com o mundo dessa vascularização com os ramos esofágicos nessa região. Mas, aqui embaixo, esses ramos, então, deixamos os ramos ainda para o diafragma. Muito bem, aqui, maior aumento, olha os ramos bronquiais, percorrendo pelo músculo, aqui, que se encontra nessa porção posterior da traqueia e agora dos bronquios, né, os ramos bronquiais, nota essa imagem posterior, a terceira intercostal, ela transitando, então, aqui para os bronquiais e vamos deixar nos traqueais, que correm lateralmente a traqueia. Importante que a traqueia toma cuidado, então, nesse acesso, para você não lesar esses vasos. Traqueatomia é mais alta, mas abordagem, às vezes, uma cirurgia torácica também será abordada, quer dizer, anatomia torácica sob a ótica do cirurgião torácica. Ramos aqui, então, esofágicos. Veja, a inervação já havia falado, um desenho esquemático bem bonito, do plexo cardíaco, ali eu levo o vago, né, usamos da cadeia simpática, né, e aí formando, esse plexo cardíaco vai enervar, então, o coração simpático e vai enervar esses vasos, que já falamos, a horta nesse caso. Mantenha uma íntima relação com o vago, que é o parassimpático. E essa cadeia simpática, essa é a parassimpática, tá bom? aqui a mesma imagem, chamar atenção ao ponto que vai se encontrar esse plexo mais profundo, aqui a mesma imagem, então, relembrando dessa inervação da horta, e aqui vejam a horta no outro plano, então, tiramos aqui o esôfago da história, para mostrar para vocês os ambos, então, aberturas ósteos da horta, eles são mais posteriores, dando origem às artérias intercostais, que não, que nesse plano, não, todo processo transverso, elas vêm anteriormente, deixando a intercostal anterior, e um ramo dorsal aqui, que vai irrigar a musculatura paravertebral, da goteira paravertebral, também um raminho que invade aqui a medula, vai nutrir a medula e os nervos, né? Então, vejam aqui a horta. Anteriormente, eu tenho outro ramo nesse mesmo plano, que são as duas coronas, as duas artérias torácicas internas, direita e esquerda, que são também chamadas de mamárias, exalimitem o ramo intercostal anterior, que se anastomosa com a intercostal posterior, entenderam? E aí, acaba deixando raminhos aqui para a região de subcutâneo e pele, nessa região mais na linha axilar média, né? Então, a torácica, aqui é um circuito fechado, vejam, então, vem lá da intercostal posterior, e aqui da, vem da horta, e aqui a torácica interna, intercostal anterior. Em maior aumento, olha os ósteos posteriores, direção ao corpo da vértebra, e aqui da origem, então, intercostal posterior, que deixa o raminho posterior da intercostal, esse ramo dorsal, que vem para a musculatura, que eu falei, e vem para a medula. Então, ramos aqui, espinhais anteriores. Imaginem, então, aqui, aí usamos intercostais posteriores. Olha a espinhão anterior, como é importante para irrigar esse nervo aqui, a medula em todo o seu plano. Imaginem vocês uma lesão aqui do lado esquerdo, muito comum, uma artériazinha que nós vamos falar mais à frente, que é a artéria de Adam Kiewicz. Se você lesar aqui, esse vaso não vai sair para a medula, o paciente pode voltar de uma cirurgia com paresia de membros inferiores. Em um desenho esquemático, olha aqui a artéria intercostal posterior, deixando o ramo da espinhal, que vai nutrir aqui os nervos até chegar na medula e na substância cinzenta e um principal central que é a espinhal anterior. Na vista posterior da parede torácica, olha aqui, não tem o troco braxefálico? A horta está por aqui, correto? O arco, ela vai deixar o braxefálico à direita e ela vem de lá e vai descer posterior. E aqui dá a subclávia. Vejam, a subclávia são os primeiros ramos aqui direto da horta, deixa um primeiro rame descendente que são as torácicas internas ou chamadas de mamária que eu acabei de falar. Essa torácica interna, importantíssima cirurgia de repascialização cardíaca, ela deixa ramos são as intercostais anteriores que falamos anteriormente, que se é anastomosa com as intercostais posteriores vindo da horta. Então, vejam, a subclávia, ela vai deixar o ramo torácica interna que se é anastomosa com quem? Faz o circuito fechado com o ramo que vem da horta. Então, o tórax, como um todo, fica irrigado. Olha a torácica interna e por que mamária? Para deixar ramos intercostais aqui que vem para a mama. Ramos para mama, então ramos mamários, não só para os músculos intercostais, mas nessa região aqui, peitoral, vai nutrir o músculo peitoral e também a mama. Outros ramos esquemáticos em 3D mostrando a horta que são os ramos intercostais posteriores dos dois lados, e a torácica interna que é a ramo da subclávia que é a ramo do arco da horta através da torácica interna deixando-se os ramos intercostais anteriores que é anastomosa. Então, mostra um circuito fechado no tórax, como é interessante isso. Aqui as intercostais posteriores, perdão, as intercostais posteriores, e elas, então, ser anastomosa com intercostais anteriores. Então, essa região tem uma importância na cirurgia torácica, na drenagem de tórax, que a gente vai abordar por aqui, e cuidado para não lesar esses vasos, como vai fazer uma tórax centésima, drenagem torácica. Vejam aqui, mostrando um esquema, então, da torácica interna que vem embora até cá embaixo. Um desenho do Neto mostrando as intercostais, ramo dessa horta. Então, a porção da horta descendente, ela está exatamente aonde agora? Ela se encontra atravessando um hiato que tem aqui no músculo do diafragma. Então, o diafragma representa, é um músculo que representa duas cúpulas, né? Essa cúpula aqui é a cúpula direita e aqui a cúpula esquerda. Então, são duas cúpulas, são duas projeções elevadas desse diafragma. E aí, nota que tem um centro tendinoso, né? Aqui, esse centro tendinoso, tem um formato, um bumerangue, né? Como todo músculo, tem uma bainha, um endomíseo, pereníseo, primíseo, que se forma ou um tendão ou poneirose. E nesse caso aqui, nós temos um centro tendino que é uma poneirose. Notem que a horta vai passar, então, num centro desse músculo e apresenta alguns pilares. Então, ela vai passar num espaço chamado aqui entre os pilares de hiato aórtico, né? E, à frente, vou ter outro hiato, hiato esofágico. Note que aqui embaixo acaba, então, ela não passa no local muscular para evitar o que? Compressão dessa veia e, por sua vez, reduzir o retorno venoso. Então, a porção abdominal. Agora, olha o diafragma com os seus pilares, né? Então, um pilar aqui, outro pilar muscular aqui, formando quem? Formando, o hiato esofágico na altura de T10 e a horta, ela atravessa aqui o diafragma e, então, o início da horta abdominal, a porção abdominal é na altura de T12. Então, exatamente aqui, entre os pilares do diafragma, tá? Uma cruz esquerda e uma cruz direita. Então, a horta está exatamente aqui. Notem que a veia passa de uma região que não é contrátil, nesse centro tendinoso. Se fosse contrátil, como, olha, ocorrer aqui, né? Ela poderia diminuir o retorno venoso. Agora, aqui, a pressão de bomba cardíaca vence essa contração muscular e, aqui, o volume e a gravidade vence e a peristalse do esôfago vence essa contraatura muscular. Então, essa região aqui, agora, estamos no abdômen. E um desenho esquemático, então, a artéria abdominal, ela apresenta vários ramos, né? Então, os primeiros ramos da horta abdominal são as artérias frênicas inferiores, né? E dessas frênicas inferiores, acaba nutrindo também a glândula suprarenal, do lado direito. E isso acontece nivelado com T12. Olha, atravessou, ela vai deixar um ramo. Nessa imagem aqui, posterior, conseguimos visualizar. Atravessou aqui, no hiato aótico. Então, os primeiros ramos da horta abdominal são as artérias frênicas inferiores, né? Nutram, então, todo o diafragma na face inferior às suas cúpulas aqui. E vejam, e deixam raminhos que estão aqui, cortados, para as glândulas suprarenais que se encontram nessa região. Ok? Voltando lá, então, L1, L2, né? Tudo de L1 tem os ramos lombares. Notório, se eu não tem as artérias intercostais saindo segmentares, lá no abdômen eu vou encontrar as artérias lombares. Primeira lombar, segunda lombar, terceira lombar, quarta lombar, e aqui embaixo vejam, então, nesse segmento, então, a L1, a primeira lombar, exatamente nesse nível eu vou ter uma artéria mesentérica superior, tem inglês aqui. Mas depois das artérias, são as frênicas inferiores, o segundo maior ramo anterior seria o tronco cílico. Outro ramo anterior é a mesentérica superior, e o terceiro ramo mais anterior é a mesentérica inferior. Então, vejam, eu tenho ramos laterais e ramos anteriores. Os ramos laterais, basicamente, se resume a quem? São as lombares, né? Nesses segmentos, as frênicas, com a sua suprarenal superior, a suprarenal média sai direto da horta, no nível T12 também, e aí eu vou encontrar logo abaixo do ramo aqui lateral, são as renais, na altura de L1 para L2, então tenho as renais. Essas artérias renais que vão irrigar os rins, deixam raminhos, né? Que vão para a suprarenal. Então, a suprarenal, ela tem uma tradição superior, que vem lá das frênicas inferiores, uma nutrição média, no plano médio, que vem diretamente da horta, e as renais enviam ramos inferiores para a suprarenal. Então, eu tenho aí as suprarenal, as renais, né? Depois eu encontro as gonadais, seja para os testículos ou a nutrição para os ovários, partem aí na altura de L2. Vejam, sai lá da horta lá de cima até atravessar o canal inguinal no homem para nutrir o testículo. Então, as gonadais testiculares, uma mulher fica na cavidade pélvica para irrigar os ovários. Isso se dá por conta da embriologia, esses óculos tinham formação aí na cavidade abdominal, os testículos, por exemplo, formação alta no abdômen, eles foram migrando através de uma migração testicular guiada pelo vernáculo com testes até o canal inguinal e a bolsa. O vaso acompanhou, mas então ele teve origem, a formação nessa altura da L1 e L2. Depois ele migrou, por isso que o vaso sai daí. Assim como o nervo cervical, lá o frênico, ele tem que sair C3, C4, C5, mas ele vem nervar um músculo que está aqui embaixo. Mas lembramos que, logicamente, o frênico tem um broto, um broto muscular cervical e ele migra, consequentemente, o nervo migra junto. Aqui o testículo tem uma formação abdominal, ele migra para a bolsa, assim como o ovário, e o vaso acompanha, por isso tem as gonadais aqui logo abaixo das renais, pois são só os anos lombares. Então, só para relembrar novamente, a horta no abdômen, ela se encontra à frente do corpo das vértebras, à esquerda, da veia cava inferior aqui em azul, a veia que está levando o sangue de retorno ao átrio direito, sangue dos membros inferiores, sangue do abdômen, que na realidade vai cair pela porta e por sua vez depois passa pelo fígado e entra na cava inferior. Então, essa horta é, eu tenho, opa, essa horta, então, vejam, houve um pequeno problema, perdão, vamos voltar, essa horta, ela, tem três ramos importantes anteriores, três troncos, né? Então, veja, o tronco celíaco, que é este aqui, esse tronco celíaco, ele dá origem a três vasos, é um tronquinho, com três ramos. Então, são os ramos que vão nutrir o baço, o pâncreas, vai nutrir o estômago e vai nutrir o fígado e vesícula biliar. Então, o andar supra-mesocólico é nutrido por esse tronco celíaco, tá? Ele está entre T12 e L1. Já nível de L1 para L2, eu vou ter o outro tronco, que é a artéria mesentérica superior. Mesentérica, porque, sem secar a palavra, mesoêntero, né? Então, ela está indo para o intestino delgado, vai irrigar todo o intestino delgado, toda a extensão delgado, principalmente de jejum e hílio, e ela vai irrigar a porção, o cerco e a porção ascendente do intestino grosso, a porção transversa do grosso ainda. Já, por sua vez, a mesentérica inferior, ela vai irrigar o lado esquerdo, né? Do intestino grosso. Então, pega o colo sigmoide reto, a porção descendente, parte da flexora cólica esquerda. Isso era astomosa, a gente vai ver mais à frente. São os três principais ângulos. E a outra, como podemos ver, é que ela termina em dois, duas artérias, né? São as artérias ilíacas, comum direita, comum esquerda. Percebemos que está nivelada entre L4 e L5, tá? Essa, essa difurcação. Os autores, então, consideram trifurcação, e alguns autores, porque tem essa artéria sacral mediana. Uma outra imagem aqui, vejamos, olha só. Então, usamos anteriores, quem são? Os principais. Eu tenho lá em cima as duas frênicas, logo abaixo o tronco silíaco, que vai ser subdivido, daqui a pouco eu mostro, a mesentérica superior, que passa por sobre a veia renal, e lá embaixo a mesentérica inferior. percebemos que o tronco silíaco e a mesentérica superior tem um diâmetro diferenciado, porque o volume de sangue é grande para esses órgãos, né? E veja, o tronco silíaco tem que irrigar o fígado, que é um grande órgão parenquimatoso aí no abdômen, o pâncreas, o baço e o estômago, a vesícula biliar. Já a mesentérica superior praticamente é o principal fluxo para o intestino do delgado, né? E grande parte do intestino grosso. Notem agora os ramos laterais, quais são eles. Então, todos os segmentos são os lombares, que nós já falamos, né? Depois eu vou encontrar aqui essa pequenininha que está aqui em cima, quase não aparece, que é a suprarenal lateral, média, né? E aqui eu tenho as renais, as duas renais irrigando os rins. Essas renais deixam o ramo que está aqui, o ramo inferior para quem? Para essa glândula que eu chamo de suprarenal. está acima do rim, uma glândula importantíssima hormonal, né? Vejam, então, aqui outra coisa importante que nasce dessa porção lateral são as gonadais, vejam, as gonadais, nesse caso, a pélvica, aqui eu vejo que é feminina, então eu vou chamar de artéria ovárica. Quando eu não sei o sexo, só tenho até aqui coberto, digamos que em uma prova tenha, você pode encontrar o cadáver coberto aqui a genitália, e você não sabe qual o sexo, você não vai colocar testicular ou ovárica, vai colocar a artéria gonadal. Entende para a gonadal, você não sabe qual é o sexo do cadáver, tá bom? Muito bem. Então, aqui, chamando a atenção, de novo, para quem? As frênicas, e o primeiro tronco ali. Qual é o primeiro tronco? Tronco celíaco. Olha aqui, maior aumento, então, tronco celíaco, e logo abaixo eu tenho a mesentérica superior. Aqui é uma imagem maravilhosa, então, desse tronco celíaco. Olha que maravilha de imagem, aqui à esquerda, o tronco celíaco, dando a esplênica, nesse plano aqui, aqui a gástrica esquerda não aparece, aqui a hepática comum, veja que aqui o fígado não aparece, antes ela aparece do rim, dessa outra imagem aqui, mais anterior, o tronco, e logo abaixo, atrás do pâncreas, que é essa mancha amarelada aqui, eu tenho a mesentérica superior. Olha que imagem linda em 3D. Então, voltando a essa aqui do néter, que a gente encontra no verso 3D, vamos olhando o néter, vamos olhar nos atlas e no cadáver. Então, aqui o tronco celíaco, tronco celíaco, então, ele tem a origem a hepática comum, a esplênica e a gástrica esquerda. Esplênica do inglês esplín, vem para o baço, mas ela também, essa artéria comunga da nutrição do pâncreas, como eu estou dando, ela nutre o pâncreas e o baço. Vocês vão ver que ela tem a anastomose também importante aí depois, com ramos da gástrica que vem, aqui a gástrica esquerda, que vai irrigar o estômago retirado. É importante falar nesse momento que esses grandes vasos, nesse casal horta abdominal, ela se encontra num plano que está atrás do peritônio, portanto, nós chamamos de uma artéria retroperitonial. Nessa imagem, conseguimos ver que ela está muito íntima aqui do corpo das vértebras, em pequeno de seus ramos, lá em cima o tronco celíaco, aqui a mesentérica, superior, e vejam que eu tenho aqui desde baixo, uma membrana esbranquiçada, amarelada, aqui recobrindo, que eu chamo de peritônio parietal. Esse peritônio parietal chega até aqui e vai envolvendo agora todas as vísceras, as alças do intestino e o gado, depois volta a se prender aqui, depois vai prender um colo transverso, e vejo que essa membrana ela está limitando aqui, entre o corpo da vértebra e os órgãos. Então, quem está atrás aqui nós chamamos de retro, está atrás do peritônio, peritônio, então, é uma membrana que a gente vai estudar, que ela tem uma função e também lâminas viscerais e parietais, como a lâmina visceral e parietal das pleuras, do pericárdio, cada um com a sua função, é óbvio, mas aqui, essa maior membrana serosa é a do peritônio, ok? E importantíssimo para fazer cirurgia geral ou cirurgia abdominal. Muito bem, lembrando aqui nessa imagem, a horta, então, ela é retroperitonial. E por que, por exemplo, nós chamamos aqui de mesentéria? A mesentéria, ela vai entrar, esse segmento aqui, o meso, então, o peritônio que envolve uma alça, várias alças intestinais, ele forma uma dobra, fazendo um lençol envolvendo um elemento, um tubo, esse tubo, esse lençol dobra e continua para cá. Então, isso eu chamo de mesoêntero, por isso, mesentério. E a artéria, pelo fato de penetrar nessa região, que eu chamo, então, de mesentério, ela vai levar esse nome de mesentéria, ok? Superior, lá embaixo, inferior. Vamos, então, verificar quais são os ramos do tronco celíaco. Então, o principal ramo que sai da horta é o tronco celíaco, mas ele deixa ramos que eu falei. Então, esse primeiro aqui, à esquerda, é a artéria esplênica. Ela vai nutrir, então, o baço e o pâncreas está por aqui. Veja, parte do pâncreas. Eu tenho aqui a gástrica esquerda que vai nutrir a curvatura menor e a parede anterior do estômago. E eu tenho lá a esplênica fazendo uma curvatura na gástrica ou mental, vai ter um aumento depois de já falar disso. Então, os principais ramos são lá, esplênica, gástrica esquerda e aqui a hepática comum. Falei comum, então eu sei que aí à frente eu tenho uma subdivisão. Subdivisão, a gente vai ver à frente, a hepática própria, queremos ramos gastro-dodenal, eu tenho uma gástrica direita que se é anastomosa com a gástrica esquerda na curvatura menor do estômago. Nós temos a esplênica dando um ramo gástrica e gastro-mental, né, que vem lá da gastro-dodenal que vai ligar aqui. Percebemos como são várias anastomoses que a gente vai estudar. Então, aqui chama atenção somente para o tronco celíaco que está aqui, né, nessa região abaixo entre o fígado e o estômago, né, então aqui eu tenho um elemento que foi cortado que é o aumento menor, o epíplon menor, que tem esse mesmo aspecto aqui de gordura, né, parece gorduroso, que é o aumento maior, esse grande, o grande epíplon. Portanto, recobrindo, eu tenho que abrir, de onde essa tenda, aqui, essa membrana, para chegar no tronco celíaco. Olha a gástrica à esquerda, a esplênica transitando por trás do estômago e irrigando principalmente o baço e aqui a hepática comum, né, então vejo o pâncreas daqui atrás, recebe alguns exames diretos da esplênica, mas principalmente recebe daqui da hepática comum, que ela vai dividir depois em pancreático do denal, tá? Olha o tronco celíaco retindo os órgãos, né, percebemos? Então veja, olha aqui, da esplênica surgindo aqui raminhos, né, pancreática dorsal, ok? E a imagem em 3D. Olha que imagem linda, então, da tomografia com reconstrução. Olha aqui, que vaso importante é esse? Nós temos aqui uma mesentéria, né, aqui eu tenho as renais, esse aqui, o rim, o tronco celíaco mais superior é esse tronquinho aqui, ó. E eu tenho certeza que isso aqui é a esplênica, tô vendo o lado esquerdo. Aqui, rodando um pouco mais, dá pra ver claramente então essa mesentérica superior, dá pra ver ramos aqui do tronco celíaco, já falei dessa esplênica, olha aqui, uma hepática comum, a gásquecida mais fininha, ok? A horta terminando aqui embaixo em ilíaca comum direita, esquerda. Aqui eu mostro a imagem, então percebendo que essa membrana que parece mais esbranquiçada, parece um plástico sobre as vísceras, então é o peritônio parietal, tá recobrindo os vasos aqui, veja, foi dissecado, o peritônio, nesse caso, o peritônio chama-se aqui nessa região de mesentério, portanto, a artéria mesentérica. Em maior aumento, olha a artéria mesentérica, cruzando aqui essa primeira parte, essa terceira parte do quem? desse elemento, que é a continuação do estômago, chama-se duodeno, duodeno do grego, antigamente chamava-se doze dedos, achavam que ele tinha um tamanho de comprimento de doze dedos variados. O nome ficou, mas sabe, isso que não é equivalente a essa mensuração. Pronto-silico lá em cima, e aqui nessa região, então, a mesentérica superior. É uma importância que a gente vai abordar aqui mais à frente, nas aulas, que seria na rotação embriológica do todo, o mesogastro, pode essa cabeça do pâncreas, ela rodar e abraçar esse vaso, então, fazer uma compressão, tanto aqui, quanto no estômago também. Então, são variações embriológicas de importância cirúrgica na vida pós-natal. Note a mesentérica aqui, deixando vários ramos aqui para o intestino delgado. A partir, então, do jejum, veja, eu tenho ramos que são jejunais e iliais, né, esses ramos apresentam aqui, os ramos retos, né, depois eles apresentam umas arcadas aqui nessa região, depois das arcadas alguns ramos retos, né, e por sua vez penetra no mesentério aqui, e por sua vez na parede do intestino delgado. Então, a extensão, percebemos aqui que eu tenho poucos ramos arqueados, aqui tem um arqueado, depois outro arqueado, outro arqueado, e isso pode trazer problema. Mais à frente, a gente vai abordar isso, então, alterações de fluxo nessa região pode levar a uma isquemia do intestino, por uma pobreza de irrigação, visto essa riqueza aqui de quem? De anastomoses menores, ok? E olha os ramos aqui, essa mesentéria, que nutrem, então, a porção ascendente do intestino grosso. Parte da flexura para a cólica direita. Uma imagem aqui anatômica, e olha aqui uma imagem de ressonância, como está linda a mesentéria, num plano, aqui já alguns ramos ileais, chegando, antes arqueadas, seus ramos retos para o intestino aqui. Aqui tem uma composição da mesentéria superior, que irrigou todo o intestino que nós cortamos aqui, alguns ramos ileocólicas, usamos cólica esquerda e cólica média, desculpa, cólica média, e aqui uns ramos justacólicos aqui em cima. Vejam, ela vai apresentar aqui a cólica média, essa média, ela transita pelo colo transverso e ser anastomosa com o ramo que vem da onde? dessa mesentéria inferior. Então, a mesentéria inferior vai nutrir essa região de sigmoidea, o reto, sigmoidea, aqui a porção descendente do intestino grosso, lá a flexura cólica esquerda e aqui ela envia um ramo que se é anastomosa, criando um arco. Esse arco nós chamamos de arco de Riolan ou também arco de Drummond em alguns livros. Ok? Então, aqui a gente fechou, só chamar a atenção dos âmbitos laterais mais importantes são as duas renais, lembrando que a renal esquerda ela é mais curta porque está mais próxima da horta. A renal direita é um pouco mais longa porque ela transita por debaixo da cava, tem, entre a horta e o rinho tem uma cava no meio, né, então ela é um pouco mais longa. O problema é que, às vezes, essa veia renal esquerda, que agora investe a proporcional, ela é maior do que a renal direita. Essa renal esquerda, então, ela passa debaixo de quem, gente? Debaixo da mesentérica superior. E aí pode ocorrer um martelo d'água, comprimir essa veia, né, e aí diminuir o retorno venoso do rinho esquerdo. Já encontramos casos, inclusive publicamos no anatômico, né, casos do anatômico, publicamos em revistas internacionais, dessa vez está passando atrás da horta, imagina, aí é pior, né, uma veia retroaórtica pode ocorrer. Então, existem N variações que podem ocorrer desses ramos aqui venosos. Mas, voltando à questão da horta, então, ramos laterais maiores, né, depois das supra-renais são as renais, ok? Logo abaixo da renais, então eu tenho aqui, olha, essas gonadais, gonadal esquerda e uma gonadal direita, que o Arthur está chamando já de testicular, mas eu não poderia afirmar isso porque eu não estou vendo aqui a genitália, portanto, né, eu diria que é gonadal, tá, direita e esquerda, gonadal esquerda um pouco mais alta e a direita um pouco mais baixa. E aqui, mais embaixo, então, o último ramo da porção abdominal que é a mesentérica inferior. Renal, então a gente vai abordar lá a anatomia do rim, né, depois a sua segmentação, uma segmentação muito importante, assim como nós vamos encontrar uma segmentação pulmonar, uma segmentação hepática e a segmentação renal. Todas importância cirúrgica, tá, para que você possa fazer uma nefrectomia parcial, nesse caso, tá, para que eu possa fazer um transplante de hepático, né, para que eu possa ressecar uma região com a tumoração, né, eu possa ressecar um segmento pulmonar. Então, é por conta do estudo dessa segmentação vascular, obviamente, os nervos acompanham aqui, né, as veias também. Então, aqui, olha, a mesentérica superior, aqui a mesentérica inferior, lá em cima as renais, aqui, outra coisa importante, a horta, ela está à esquerda da veia cava inferior, está levando sangue venoso. Aí, notem que ela vai bifurcar em ilíaca comum direita e esquerda. Estão percebendo que a veia, que vem lá da femoral, veia femoral, atravessou o ligamento de poupar, adentrou a cavidade pélvica, eu chamo de veia ilíaca externa, recebe uma veia ilíaca interna aqui, está trazendo o sangue venoso dos órgãos pélvicos, formando a veia ilíaca comum, esquerda. E eu tenho lá, do mesmo lado, da mesma organização, lá direito, veia ilíaca comum, esquerda. Estão percebendo que essa artéria ilíaca comum, direita, ela cruza aqui por sobre a veia ilíaca comum, esquerda, isso faz um martelo d'água. Então, pode ocorrer, né, o que, gente? O retorno venoso alterado aqui, de quem? O membro ferônico, então a tendência de um retorno venoso aumentado, ingestante, também comum, pode apresentar um edema mais evidente à esquerda, por conta de que? Da compressão aqui da veia ilíaca comum esquerda. Por isso, é importante que a gestante deite do lado esquerdo, às vezes, do lateral esquerdo, para poder descomprimir e o sangue d'ernar melhor. E outras situações vão aprender na semilogia mais à frente, mas lembrem, fato anatômico importante aqui, outro aqui, compressão venosa pelo martelo d'água de quem? Da mesentérica superior, martelo d'água, daqui, da ilíaca comum, cruzando a ilíaca, veia ilíaca comum esquerda. Mais uma vez, chama atenção, e a esquerda, ela tem uma complicação, veja, ela é por dois momentos, cruza aqui, e depois a ilíaca interna também cruza por sobre a ilíaca, veia ilíaca comum, agora, nesse caso, a ilíaca externa. Então, pode levar a uma síndrome chamada síndrome de Maycock-Tunner. Vocês vão estudar mais à frente isso. Aqui, os vaselíacos, a gente vê, então, a porção final da horta, o último ramo que nós chamamos era quem? A mesentérica inferior. Nutrino, então, o texino grosso, a porção descendente, aqui, ramos sigmoides, ramos retais, retal superior, e a sacral mediana transitando aqui. Ok? Aqui, novamente, uma outra vista superior, aqui, a horta terminando em ilíaca comum direita e esquerda, né? E lá, a ilíaca comum divide-se em interna e ramo externo. Do lado esquerdo, aquela representação que nós já falamos. Uma vista lateral disso, percebendo, então, aquele martelo d'água, aquela compressão da ilíaca de novo aqui, a ilíaca, nesse caso aqui, a ilíaca comum a ilíaca interna, desculpa, faltou aqui falar a ilíaca comum direita. Então, dois locais que posso cumprir, então, diminuindo o retorno venoso. A mesma coisa aqui, a gente vai abordar todos esses vasos, depois, quando tiver órgãos pélvicos, né? Da mesma forma aqui, nessa outra imagem, então, são ramos finais da ordem. Agora, é importante salientar. Então, no abdômen, eu tenho três grandes troncos, certo? O número um, o número dois, o número três aqui nesse desenho esquemático. O número um é o tronco celíaco, o número dois é a artéria mesentérica, o tronco mesentérico. Depois, a três é a mesentérica inferior. Notem que eu tenho a anastomose do tronco, do tronco celíaco com a mesentérica, temos através da pancreática ou do denal, as artérias pancreáticas ou denais, se anastomosa aqui. Da mesentérica com a superior, com a mesentérica inferior, temos através de quem? Da cólica média e da cólica esquerda, como naquele arco de Riolan, ou arco, que é o arco de Drummond. E lá embaixo, a mesentérica inferior, tem uma anastomose também importante com quem? Com a ilíaca interna. Então, vejam, essas anastomoses são importantes, muito importantes. Aqui é uma imagem, eu já havia falado anteriormente, dando uma aneurisma abdominal, que eu consigo evidenciar alguns vasos aqui. Que vaso seria esse aqui? Alguém poderia, digamos que, se nós tivéssemos um chat aberto aqui, poderia me dizer, pô, professor, isso é fácil, essas que são as renais, perfeita, isso mesmo, as renais. Aqui, e agora, essa aqui é a mesentérica superior, e aqui, o rambro tronxilíaco, essa aqui, qual seria? Então, eu tenho aqui a hepática comum. Fica fácil agora olhar um exame assim, saber quais são os vasos, na vista posterior, então, é só relembrar daqueles ligamentos, ligamentos umbilicais medianos, aqui são as artérias, saem da horta, na vida fetal, mas na vida adulta, eles são obliterados como ligamentos, e o outro que traz sangue, que é o ligamento redondo, antiga veia umbilical. Lá, as ilíacas terminaram em ilíaca externa, vão atravessar aqui o canal femoral, e aí, por sua vez, chegando à coxa, então, portanto, aqui eu chamo de artéria femoral. Muito bem, existem outras anastomoses, que nós vamos falar lá, quando estiver estudando, parede abdominal e parede torácica, que nesse caso, é um ramo, lá do ramo da torácica interna, que nós terminamos em hipigássica superior, que é anastomose com hipigássica inferior, vindo aqui da ilíaca externa. A hipigássica inferior acende pelo dentro do reto, busca o reto do abdômen, tem anastomose com a hipigássica superior. Então, tem uma anastomose da ilíaca com uma anastomose que vem lá de cima da subclávia. Olha que interessante. Então, para a gente finalizar, gostaria de chamar a atenção, olha quem que nós encontramos às três horas da manhã, num prédio gigante, estudando. Só pode ser estudante de medicina, né? Então, vejamos como é importante o estudo. Eu brinquei com vocês na primeira aula, o que vocês faziam antes da meia-noite às seis. E alguém, no verbo no passado, me disse dormir. Então, na medicina, você tem que continuar estudando bastante, para que você tenha essa pilha aqui, não só para a questão de foto de formatura, né? Mas essa pilha, esse conteúdo todinho está aqui na sua cabeça. obviamente você vai ter um bom relacionamento, se sentir à vontade, feliz, afinando esse coração com o cérebro. E, obviamente, olha que quem sempre está nos cercando, cercando nossos pacientes do futuro, quem? A morte. Então, é importante, olha, além, independente da questão religiosa, olhe, faça oração, se você não confia, somente crer num ser supremo que possa te ajudar, te acalmar, porque a vida é essa. Hoje estamos vivendo isso aqui, gente. Estamos vivendo uma, literalmente, um jogo com a morte. E nós temos a função de ganhar esse jogo. E esse jogo, quem é? É a vida. Então, seja bem-vindo ao clube, né? Esse clube que hoje muitas pessoas batem palmas e mais o reconhecimento seria muito mais importante, reconhecimento, o respeito, bons salários, boa estrutura de trabalho. Mas, vocês já vão, estão vendo na situação real, estão vivenciando na formação de vocês, no início da formação de vocês, numa situação, na pandemia, situação caótica que nós nos encontramos. Então, gostaria que vocês ficassem com essa mensagem. obviamente que tudo que foi falado aqui a gente vai abordar com calma, nos mínimos detalhes nas aulas que nós teremos no retorno das atividades na universidade, que não parece ser tão cedo. Por isso, essa atividade remota para poder mantê-los aquecidos, mantê-los lendo sem a preocupação, sem a cobrança, porque essas aulas são aulas que não são obrigatórias. Estamos aqui só dando um pouco mais da gente, uma vez que a gente não está na universidade, para manter esse contato com vocês, manter esse fogo vivo no coração de vocês, que é a base da formação de toda a medicina, que é a anatomia. Tá bom? Então, a gente encerra essa aula, vamos fechar a gravação e vou abrir o chat para a gente conversar e tirar dúvidas.